No vídeo de hoje, 5 Youtubers vão controlar a minha vida por 24 horas. Eles me desafiarão a fazer as coisas mais insanas e malucas que alguém poderia fazer. E a minha missão é cumprir todos os desafios. Vamos para o primeiro desafio. Fala, painzeiro. E aí, Sofia? Eu estou aqui para te desafiar. Um painzeiro. E também quero ver você pagar esse miquinho. Eu sei que você gosta de grandes desafios, pai. Mas nada me supere. De andar de fralda pela rua. É o quê? De fralda na rua. Esse é o desafio. Para vencer o desafio, eu pago até um sim de como? Você tem que andar com uma fraldona pela rua. Tamo junto. Valeu. Por isso, eu não esperava mais. Desafio é desafio, né? Com certeza, esse é o desafio mais difícil aqui do canal. Mas se eu conseguir, você vai ter que se inscrever no canal. Combinado? Eu já cheguei aqui na praça da minha cidade. E agora nós vamos desfilar de fralda. A Sofia vai conversar com a menina. Obrigada. Está na hora de fazer o meu bobozinho. Tchau. Filha, você está com a cara toda vermelha. Que vergonha. É, pai. Realmente, esse desafio é insano, cara. Tem que desfilar na rua de fralda. Não, e essa daqui da Sofia. E aí, galera, ela merece seu like. Ai, gente, eu nunca pensei que ia ser tão vergonhosa andar de fralda no meio da rua. Realmente, esse desafio do pai está muito difícil. Oi, tudo bem? Eu estou de fralda. Oi. Você também usa fralda? Eu uso. Oi, moça. Tudo bem? Você está vendo que eu estou de fralda? Você também usa fralda? Eu uso. Eu uso desde pequenininho. Eu gosto muito de usar fralda. É muito confortável, eu sabia? Assim eu posso pegar um sol nas minhas pernas. Caramba, a Sofia é muito corajosa. Realmente, ela está conseguindo ficar de fralda na rua. E ela está interagindo com todo mundo. Eu não sei se eu teria tanta coragem, não, viu? Deixem nos comentários se vocês teriam coragem de ficar de fralda assim na rua. Eu também uso a fralda. Vocês também usam? Eles me ignoraram. Mas eu fiquei muito tempo aqui conversando com as pessoas aleatórias. Então agora eu vou tomar um açaí. E eu quero ver a cara das pessoas. Eu vou tomar um açaí porque hoje está muito quente. Eu estou até de fralda porque assim eu posso pegar um solzinho nas minhas pernas. Está bom. Você usa fralda também? Não. Ah, eu uso desde pequenininha. É muito confortável. Mas eu vou tomar o meu açaí. Ok? Obrigada. Obrigada. As meninas estão danizadas de mim. Deu 15, 18. É que eu faço. Olha, pode ser festo, débito ou uma fralda misteriosa. Qual a fonte é pra fé? A fralda. A fralda vai vir com cocodinho e com xixizinho. Tá bom? Tchau. Tchau. Deu certo. Ela queria uma fralda. Eu não entendi. É, galera. Eu acho que a Sofia conseguiu cumprir o primeiro desafio do país. Agora, bora pro segundo. Fala, Sofia. Fiquei sabendo que você está pedindo desafios aí pra vários youtubers e eu também quero entrar pra brincadeira. Mas vamos ver se você aí consegue cumprir o desafio de pegar um travesseiro, entregar pra um estranho na rua e começar a fazer uma guerra de travesseiro junto com ele. Mas ó, lembra de levar sua família junto, hein? Porque quem tem família, amigo, tem tudo. Grande beijo e boa sorte no desafio. Dizem por aí que a Juliana Baltar e o Nata por aí são crush. Eu não acredito muito nessa história, mas algo muito suspeito aconteceu. Olha aí. Oi, galera. Aqui é a Juliana Baltar do canal Juliana Baltar e eu tenho um desafio pra Sofia. Sofia, eu duvido você entregar um travesseiro pra uma pessoa aleatória na rua e começar uma guerra de travesseiros com ela. Um beijo. Vocês perceberam que os dois me mandaram o mesmo desafio? O que será que significa isso? Você acha que a Juliana Baltar e o Nata por aí são crush? Essa missão eu deixo pra você porque a minha missão é cumprir os desafios. Então vamos lá. Bom, eu já estou aqui na lagoa com os meus travesseirões. Agora é só esperar o meu oponente passar. Guerrinha de travesseiro. Au, toma na cabeça. Seu que eu não era bom. Au, não me atenta. Continua, vai. Não para não. Ai, cansei. Ai, mas também vai na testa. Fiquei até tonta. Você é boa demais, mas eu sou melhor que você. Nossa, a menina botou a Sofia pra correr, literalmente. Nossa, essa menina que eu pedi pra lutar junto comigo, ela é muito forte. Ela me deu três travesseiradas, eu fiquei até tonta. Mas eu vou arrumar outro oponente. Nossa, aqui tá parecendo um deserto. Não passa ninguém pra mim lutar. Mas quer saber? Eu vou entrar no comércio aqui. E o primeiro que eu ver, eu vou deitando a porrada. Vamos lá. Essa eu quero ver. Toma. Agora que eu vou deitando a porrada. Toma. Corre, Sofia. Corre. Nossa, aquele cara é muito grande e muito forte. Oi, Sofia. Tudo bem? Aqui é a Belinha. Oi, Belinha. Comigo está tudo bem. E eu tô vendo que você tá fazendo vários desafios. E eu também queria passar um pra você. E eu duvido que você vai conseguir. Ele é muito difícil. Pode mandar, Belinha, porque eu sou a rainha dos desafios. Eu duvido você chegar em alguém muito desconhecido no shopping, na praça de alimentação e pedir uma mordida do lanche dele. Duvido você conseguir. É muito difícil. Nossa, a Belinha me surpreendeu. Tem que ter muita cara de pau pra fazer isso. Nossa, esse desafio da Belinha é muito difícil. Como é que eu vou pedir pra morder o lanche de alguém? Ah, por acaso alguém falou em lanche? O que você tá fazendo aqui, Brian? Ah, por acaso eu tava passeando ali, Sofia. Eu escutei você falando a palavra lanche. E você sabe que o Bololo tá sempre com fome, né? De quem que a gente vai morder o lanche? Ah, eu também não sei. Mas lanchar é sua especialidade. Então você vai me ajudar a cumprir o desafio da Belinha. Sofia, você falou tudo. Eu sou especialista em lanche. Só que qual que é o desafio da Belinha? A gente vai ter que morder o lanche de uma pessoa desconhecida. A gente vai ter que chegar simplesmente do nada e pedir a pessoa pra dar mordida no lanche dela? É isso mesmo. Nossa, que ideia maravilhosa, Belinha. Então vamos. Você tá vendo que eu tô vendo, amigão? Sofia, eu tô vendo várias lojas de lanche aqui. Geron, McDonald's, Burger... Não é isso, Brian. É uma mulher, ela tá sentando com o hambúrguer, com o milkshake. Nossa, Sofia, parece que tá muito bom. Será que tem cebola caramelizada, cebolinha roxa com três bifes gigantes e queijo derretendo? Ai, vamos lá atacar? Calma, Brian. Não seja mal educado. Nós temos que pedir primeiro. Vamos. Então tá bom, Sofia. Vai devagar, devagar. Oi, moça. Tudo bem? Oi, Tchau. Você acabou de comprar esse lanche? Sim. E você vai comer tudo sozinha? Sim. Você pode me dar um pedacinho? Por quê? É só um pedacinho. Por favor, me dá. Não. Ah, é só um pedacinho. Por favor, moça. Ele! Tá muito gostoso. Essa é a minha chance. Ué, o que é isso? Meu Deus! Tá muito gostoso. Muito obrigada, moça. Tchau, você é muito gostosa. Você é muito gentil. Obrigada pelo desafio. Tchau. É um surdo. Moça, calma. Era só um desafio. É porque a nossa amiga propôs um desafio pra gente, mas a gente vai pagar outro lanche pra você, tá bom? Ai, a gente tinha que cumprir esse desafio. Não, lanche nenhum. Eu não quero lanche nenhum. Vocês comeram meu lanche. Ah, mas foi só pro desafio. Calma, mas a gente vai pagar outro. Não, eu não quero lanche nenhum. Ih, deu ruim. Tchau. Já que você não quer, pode pegar esse? Sai pra lá. Foi muito difícil cumprir esse desafio. Ah, mas você sabe, né, Sofia? Missão dada é missão cumprida. Vamos pro próximo. Vamos. Então quer dizer, Sofia, que hoje nós estamos comandando o seu dia, não é mesmo? É isso aí, meu amigo Vinibug. Ah, eu tenho uma coisa muito difícil pra mandar pra você, tá certo? Eu duvido você conseguir ir num shopping vestida de palhaço. De palhaça? Tá. E pedir um lanche. Mas não é só isso. Quando você receber esse lanche, eu quero que você comece a rir sem parar. Igual o Coringa. Igual o Coringa. Ah, mas ele é meio maluco. Mas eu vou cumprir esse desafio, Vinibug. Esse vai ser o melhor desafio de todos, porque eu já sou uma palhacinha na vida real. Ei, Sofia. Onde você tá indo? Eu tô indo no McDonald's. O que você tá indo fazer no McDonald's? Cumpri o desafio do Vinibug. Eu vou ter que ir lá comprar um lanche vestida de palhaça e depois eu vou ter que dar uma crise de riso. Que nem o Coringa. Que nem o Coringa comprar lanche fantasiado. Isso vai ser muito bom. Posso ir com você? Claro que pode. Mas só se você pagar o meu lanche. Só se eu pagar o lanche? Tá bom. Eu quero muito ver isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu não sei você. Vai ter muita gente ali. Será que eles vão rir da sua fantasia? Eu não sei, Brian. Eu acho que eles vão rir. Porque eu tô bem engraçadinha, né? Você tá, é, mas é bem o que você falou. Você é uma palhacinha já, né? Mas você vai rir muito ao ponto de cair no chão? Eu acho que não. Só que eu vou rir bastante. Fala que não seria legal você cair no chão de tanto rir. Eu queria muito rir de tanto cair no chão. Eu também. Mas a gente tem que pedir o lanche. Tem que esperar a fila, né, Sofia? Também que a gente pôr a fila. Oi, Mastro do Begg. Você pode trazer pra mim, por favor? McDonald's, feliz? McDonald's? Isso. Eu pedi o garoto. Top, meu bem. Tá bom, então. Vamos lá, Sofia. Vamos lá. Vai aqui, Tiago. Vamos lá. O McDonald's feliz. Você vai querer pra comer aqui, ó, Leval? Vai ser pra comer aqui. Somente isso? Somente isso. Você quer com qual sanduíche, por favor? Pode ser o pão, carne e queijo. Eu gosto muito de McDonald's feliz. Porque ele me deixa muito feliz. Boa bebida. Hum, pode ser suco de ufa. Só aguardar. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, eu quero muito comer o meu McDonald's feliz. Ai, eu também, Sofia. Eu também queria tanto comer um pedacinho do seu. Inclusive, eu que tô pagando, né? Eu acho que eu mereço um monte de dinheiro. Eu te dou, Brian. Porque você tá sempre com fome, né? Eu digo que dá uma metadinha do seu suco, né? Ah, tá bom, Brian. Eu também te dou. Qual que é a nossa? 205. 202 pra 205 falta... 207? Safi, quanto que falta pro 205? Safi, eu acho que tá demorando muito o nosso lanche. O que você acha de eu ir lá fazer um barraco? Não, né, Brian? A gente tem que ser educado. Nossa, Brian, nós somos dois palhaças mesmo. Tá todo mundo olhando pra gente. Mas já, já, eu vou começar a rir. Eu vou deitar no chão e você vai segurar o meu lanche. Eu vou ficar com muita vergonha de você rindo perto de mim assim. Mas tudo bem, eu seguro seu lanche. Nossa, eu vou rir tanto, mais tanto, mais tanto, que eu vou ficar até vermelho. Que nem uma palhaça de verdade. E se você começar a rir e eu querer rir também? Ué, você pode rir também. Ah, não, mas os outros vão ficar olhando pra mim. Eu vou ficar com vergonha. Ah, mas eles vão olhar pra você de qualquer jeito, né? Você que tá comigo. É verdade, você tem um ponto. Ou seja, vai ver alguém já tá olhando pra gente rindo, a gente não sabe. Sim, tá todo mundo olhando pra gente. Sofia, deixa eu ver se ficou pronto. Tá bom. É, amigo, ficou pronto o meu lanche? Uhum. Ah, então tá aqui a minha notinha. Eu posso ficar com ela pra que você dê outro lanche depois? Calma, praia. Isso, segura pra mim que eu tô dando o crigilhizo. Sofia, para que tá todo mundo olhando, Sofia. É da Hello Kitty. Sofia, para que tá todo mundo olhando, Sofia. Não é demais, eu tô muito alegre, eu tô muito feliz. Sofia, tá todo mundo olhando pra gente, Sofia, você tá com vergonha, né? Pode que não. Então tá, vamos sair daqui. Vamos. Vamos gritar, Sofia, me faz uma vergonha. Ah, Vini Bugui, esse desafio foi muito fácil. Manda outro, tá bom? Muito fácil, Sofia. Você me fez passar uma vergonha que todo mundo ficou olhando pra minha cara enquanto você andava gargalhada alta. Ah, mas eu amo rir, eu também amo vestir essa fantasia de palhaça, é muito legal. Você fica parecendo um coringa, isso sim. É, Sofia, até agora parece que os desafios estão bem fáceis, não é? Fáceis? Só se for pra vocês, Pader Brito. Pra mim, todos foram muito difíceis. Então, Sofia, o meu desafio pra você é o seguinte. Tá, vai lá, manda logo o desafio. Você vai ter que ir no shopping, comprar uma casquinha de sorvete no McDonald's, colocar ela na testa e imitar o unicórnio no meio de todo mundo. Poxa, Britão, esse é muito difícil, mas vamos lá. Oi, irmão, Sofia, tudo bem? Boa tarde. Você pode me dar por favor uma casquinha de baunilha? É, Sofia, pode procurar pra mim também? Tá bom, Bray, mas só se você me ajudar a curtir o desafio de novo. Mas qual que é o desafio dessa vez? É do Spader Brito. Ele é maluco, ele só manda desafio difícil. Spader Brito? Sim. O que ele mandou dessa vez? A gente vai ter que comprar duas casquinhas e botar na testa e imitar um unicórnio. O que o unicórnio faz? Eu não faço ideia como que imita um unicórnio. É tipo um cavalo, ele sovou, ele faz... Tá bom, né? Tudo por uma casquinha. Pede uma pra mim também, vai? Tá bom, duas de baunilha. O Spader Brito também, o rei do desafio. Só fica mandando desafio soro pra gente. Quer dizer, pra você, né? Aí o Borolô tá sempre no meio também. Muito obrigado, viu, moça? Onde que a gente vai fazer isso agora, hein? Ah, pode ser aqui no meio das pessoas mesmo. Então vamos mandar ali ter mais pessoas. É bom que o pessoal vê a gente passando essa vergonha. Primeiro a gente tem que tomar um pouquinho pra colar na testa, né? Eu não sei você, mas eu não vou jogar esse sorvete todo fora. Dayan, calma. Nossa, a baunilha é meu sabor preferido. Eu só compro outro. Será que a gente já pode grudar na cabeça? Eu não, né? Você toma muito rápido. Você quer uma ajuda no seu então? Você quer. Meu Deus, Brânia, você derrubou tudo. Só gruda na testa. Vamos reduzir. Ai, que gelada. Ai, Sofia. Eu não sei se vai ter uma mulher fazer esse desafio do unicórnio. Até que eu sei. Sofia, o unicórnio não fica inteiro, Sofia. Você tem que baixar. Ai, não, tem gelada. Mas o que é que o unicórnio faz? Ai, é que nem um cavalo. Ai, tá ardera muito o meu olho. Não sou barulho do unicórnio. Então tá. Ai, tá queimando minha testa. Eu acho que valeu. E agora eu posso tomar os nossos sorvetes? Pode, Brânia. Eu não sou o seu, né? Vai mal. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like. Porque essa onda é nossa e de mais ninguém. Amo vocês.